Eu descobri o verdadeiro amor O amor que não se prova Só com palavras O amor provado em atos Que vai além dos fatos Amor que sempre está Disposto e pronto a perdoar Eu descobri o verdadeiro amor O amor que é muito mais Que sentimento Amor que sem medidas Se entrega Amor que tudo crê Que tudo espera E tudo suporta Assim é o amor de Deus em nós Que nos faz cantar A uma só voz Que grande alegria é Te pertencer, Senhor A Ti nossa vida E o nosso louvor Assim é o amor de Deus em nós Que nos faz cantar A uma só voz O amor que hoje vive em nós Jamais passará E para sempre nos sustentará Eu descobri o verdadeiro amor O amor que é muito mais O amor que é muito mais Que sentimento O amor que sem medidas Se entrega O amor que é tudo crê Que é tudo esperar E tudo suportar Assim é o amor de Deus em nós Que nos faz cantar A uma só voz Que grande alegria é Te pertencer, Senhor Te pertencer, Senhor A Ti nossa vida E o nosso louvor Assim é o amor de Deus em nós Que nos faz cantar A uma só voz O amor que hoje vive em nós 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 Jamais passará E para sempre nos sustentará Assim é o amor de Deus Nos faz cantar a uma só voz Grande alegria é Te pertencer, Senhor A Ti nossa vida, nosso louvor Amor que hoje vinda em nós Jamais passará E para sempre nos sustentará E para sempre nos sustentará E para sempre nos sustentará